Quem poderia crer que Maria há uma virgem Como seberia, daria luz ao Messias Quem poderia dizer que Isabel, sua prima Seria a fã do percussor de Cristo Embora muitas forças pararam no caminho Jamais poderiam parar o plano de Deus Sempre em oposição ao que diz o Criador Grandes trevas se põem a intimidade Vem parar o esconder e tentam projetar Mesmo negar o processo da criação Mas quem pode impedir o grande Filho Quando começa a brilhar No novo amanhecer A palavra falada Pelo anjo forte Reveste-se de carne Se torna Latéria Mas aqui estou contra o impossível Aqui estou a palavra em carne Outra o impossível Aqui estou a obra-prima Outra o impossível Deus em carne outra vez Outra o impossível Provando que nosso Deus Não pode malhar Provando que a palavra de Deus Cumprida está Quem poderia crer Que o velho Abraão Veria seu corpo Transformado em um jovem Quem poderia dizer Que Sara mesmo rindo Receberei as forças Pra trazer o Filho prometido Embora as nações Imersas em pecado Jamais poderiam parar O Senhor de Deus Quem tem oposição Ao que te enviador Grandes trevas se põem A intimidade vem parar E tentam Mesmo entregar O processo da criação Mas quem pode O grande fio Quando começa a brilhar No novo amanhã Uma palavra a palavra É o anjo forte Reveste-se de carne Se torna matéria Mas aqui é só o monar Outra o impossível Aqui é só a palavra É carne Outra o impossível Aqui é só a obra prima Outra o impossível Deus encarnou outra vez Outra o impossível Aqui é só uma epístula viva Provando que nosso Deus Não pode parar Não pode parar Provando que a palavra de Deus Quem poderia crer Que a senhora Jesus Essa vida é tão forte E tão bela Quem poderia dizer Que esta noiva de Cristo Enfim entenderia Quem realmente é Embora todo o inferno Subiu a terra pra lutar Jamais poderia parar O nome de Deus O nome de Deus Sempre é amor Só ao que diz O 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 grande Filho Quando começa a brilhar A palavra falada Pelo anjo forte Que a veste Se torna Mas aqui estou O dono Outra o impossível Aqui estou A palavra é carne Aqui estou A obra primária Provando que a palavra Provando que nosso Deus Nosso Deus não pode falhar Provando que a palavra de Deus O que diz A palavra de Deus O que diz 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 Aleluia Mas quem pode Vestir o grande Filho Quando começa a brilhar Provando que nosso Deus A palavra falada Pelo anjo forte Que a veste Se de carne Se torna Mas aqui estou O dono Outra o impossível Aqui estou A palavra é carne Outra o impossível Aqui estou A obra primária Deus encarne outra vez Outra o impossível Aqui estou Aqui estou Uma epístola A vida Provando que nosso Deus Não pode Nosso Deus Não pode falhar Não pode falhar Provando que a palavra de Deus Cumprida está Mas quem pode Perdi o grande Filho Quando começa a brilhar Um novo amanhecer A palavra falada Pelo anjo forte Pelo anjo forte Reveste-se de carne Se torna Matéria Mas aqui estou Contra Contra o impossível Aqui estou A palavra é carne Contra o impossível Aqui estou A obra primária Contra o impossível Deus encarne outra vez Contra o impossível Aqui estou Uma epístola Contra o impossível Provando que nosso Deus Não pode falhar Provando que a palavra de Deus Cumprida está Nosso Deus Não pode falhar Não pode falhar Não pode falhar Nosso Deus Não pode falhar 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 Que a palavra de Deus Cumprida está